Olá para todos, hoje estou aqui para mostrar todas as subdobras que a gente tem aqui no Rollcast online, que é um jogo baseado em elementais, tá? Para se você não conhece, joga lá que está bem legal. Hoje a gente só vai focar em subdobras. Vamos começar hoje aqui pela água, porque acabou de ter atualização. Como você vê, a gente está aqui, está a coisa mais bonita. Na subdobra da água, a gente tem duas, que começa com a cura, que é 15% de drop de você pegá-la no giro, e a outra é o sangue, que é o controle, você vai controlar o sangue da pessoa. Nesse do sangue, você tem a sua segunda habilidade dela, que chama maré de sangue, que você consegue controlar várias pessoas por perto. A cura, além de curar você, você pode curar um aliado. Caso você não saiba como colocar um aliado, então vamos aqui na lista de amigos e vamos escolher um. Então a gente está aqui com a Kay, a gente vai apertar Parry e vai apertar K. Já apareceu o nick dela. Apareceu muito surto, mas se você chegar em cima do nick aqui, o arroba dela do Roblox é muito surto. Então você vai enviar o convite, aqui você pode fechar e já mostrou que está na Parry. A Parry é muito útil, mesmo se a Kay for lá para o início do jogo, sempre vai ficar mostrando aqui, onde ela está para mim no mapa. Então você sempre estará ligado com os seus aliados. Eu vou mostrar aqui, vem de cá, vamos bater nesses NPCs aqui, aqui eu vou mostrar para vocês como faz a cura. Eu vou pegar esse bastão aqui, esse bastão que é 1% que você pega com sargento, ele é top, amigo, para poder lutar. Vamos combater todo mundo, cara. Nossa, acho que a gente mexeu com muita gente aqui. Caraca, eles são bem fortes, né? Sai daí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus! Eu vou usar agora a minha primeira habilidade para poder me salvar e salvar a Kay? Meu Deus, quem sai daí? Vou usar a habilidade de cura. Enquanto a Kay estiver perto de mim, ela vai recebendo a mesma quantidade de cura que eu estou recebendo. É bem pouquinho. Quando as pessoas estiverem chegando perto, eu vou fazer uma skill chamada Maré de Sangue. Vai atacar todas as pessoas em volta, ó. Atacou todo mundo, a gente continua lutando. Quando eles fizerem esse skill, vem por trás deles, tá? Porque aí dá para acertar eles. Fica parada não, amiga, assim você vai tomar na cabeça. Agora eu vou dobrar, vou fazer uma Maré de Sangue nesse, ó. Ó, foi os dois, tá vendo? Mas eu vou focar só em um agora para fazer um bem simples. Deixa eu ver se tem outra pessoa aqui. Não sabia que acaba entrando um dentro da casa pra sair. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Gente, esse gelo atravessa a parede, isso aí. Essa dobra de Sangue, onde quer só uma, você pode controlar para cima e para baixo, tá? A pessoa, que assim fica bem mais fácil de você fazer o que você quiser com a pessoa que, por exemplo, se você tiver um lavar por perto de você... Ai meu Deus, ai meu Deus, eu fui te resgatar. Deixa eu te devolver esse dinheiro aí. Meu Deus. Ó gente, para aproveitar, para devolver dinheiro ou spawnar dinheiro para um amigo, você aperta, coloca a quantidade de dinheiro que você quer devolver ou dropar e aperta para a pessoa. Ali na bolsinha fica com o valor e aqui em cima vai mostrar, pegou seus dois mil. Vamos trocar agora para outro elemento. Só um segundo. Bom, a gente está aqui no reino do fogo, a gente vai mostrar as subdobras do pessoal da terra. Então aqui a lava, a gente tem duas subdobras dela. Então a gente tem a lava comum, que é a estrada de lava, e a lava pu. Aqui na areia, a gente inicia ela com os tornados de areia, que é aquele que, se você assistiu a lenda de Yank, inicia ele com empurrando as areias. E o soco no chão da areia, que parece muito do Crocodile, é bem interessante. Então vamos iniciar primeiro aqui, ó. Vou pegar bem de longe aqui, para ver até qual distância que vai essa estradinha de lava. Vamos fazer um chão de lava e... Causa bastante dano. A lava pul, diferente desse primeiro ataque da lava, ela vai aonde você, por exemplo, eu quero apontar lá no combustão, vai começar uma guerra, mas vamos fazer, ó. Tá vendo? Atacou o combustão de longe. Então essa para você que quiser atacar o inimigo de surpresa, ou se você está lutando com o cara, o cara correu, se escondeu. Só você colocar o mouse em cima dela e atirar o poder. Depois eu vou afastar aqui, que a gente vai fazer os tornados, ó. Os tornados, você vai apertar os tornados e ele vai iniciar. Agora vamos travar a mira no combustão. Vamos puxar ele mais para cá, para vocês verem como é feito o soco de terra. O soco de terra, ele vai bem longe também. Você pode apertar e segurar ele, que ele vai fazer uma linha reta e depois estunar um poder de terra para cima. Então vamos colocar a tela na frente, ó. Segurar, ele vai bem longe, ó. Passou do portão, ó. Passou do portão. Ele vai bem longe, ó. E essas aqui foram as duas, as duas subdobras de areia que eu tenho. Depois eu vou mostrar para vocês a do metal e da localização, tá? E vale lembrar também que na anterior que foi a da água, se você fazer o maré de sangue em seus aliados ou amigos, eles ficam estunados também um tempo sem poder utilizar a sua própria dobra. Então se você está com um amigo seu da água lutando lá, ele levitou você com o poder do maré de sangue, mas ele não vai causar dano. Já muda para a espada, porque você vai ficar com um clodalzinho bem pequenininho. De quanto tempo que é o clodal, quer aí? É de um segundo. Um segundo só. Um segundo e meio, quer aí. Aí nesse tempinho só você pegar a espada, continua lutando, aí você retorna e continua mandando os poderes. Bom, gente, já apresentei para vocês o da terra, então a gente teve a lava e a areia. Aí agora a gente está aqui com o Sesi, tá? Que ele é lá de Portugal, um dos nossos pessoal do servidor. E com o Zack, que ele vai mostrar para você a habilidade do metal e do sísmico, né Sesi? Que chama? Exato, é do sísmico. Ó, ele vai mostrar agora o do sísmico, né? Pode conversar, eles estão te ouvindo. Bom, primeiro, vocês podem estar a utilizar o sísmico para ver os inimigos à sua volta. Se estiverem atrás de alguma parede também funciona. O único... A única coisa que vocês têm que ter em atenção é que têm que estar a pisar em solo, como por exemplo terra, pedra. E se estiverem a pisar em outro tipo de solo, como por exemplo gelo ou metal, o sísmico não vai funcionar. O primeiro passo é esse, vocês podem utilizar o sísmico para ver atrás da parede. O segundo passo é um desvio. Ele fica imune, né? Só durante a apresentação do sísmico, né? Um, dois, três, já. Vocês podem utilizar para desviarem dos socos. Enquanto o sísmico estiver ativado, você fica imune então, né? Imune. Enquanto o sísmico estiver ativado, vocês ficam imunes a ataques. Como se fosse um sexto sentido ou um hacky de observação em outros tipos de jogos. Um, dois, três, já. Podem desviar de habilidades normais também e dá um certo dano porque devolve o dano do ataque. Incrível. Como se o ataque voltasse para o inimigo. Cuidado, você não se tornar lá para trás, tá? Ou lá embaixo, tá? Exato. Outra coisa que eu quero avisar é, o sísmico não funciona com qualquer tipo de subdobra. Agora, podem usar blood, podem usar raio, o sísmico não vai funcionar. Um, dois, três, já. Então, ele só não tanca subdobras ou tem um ataque normal? Tipo, o farimício ele bloqueia? Só os ataques normais, ou seja, as dobras normais. Mas um farimício assim ele bloqueia ainda ou não? Acho que sim, podemos tentar. Testa o farimício, Zack. Vai. Um, dois, três, já. Não tanca o farimício. Tudo aquilo que stun a pessoa, até com um bloque, eu já percebi então que ele não vai defender, né? Exato. Acho que sim. Você também tem metal, não tem? Tenho, tenho metal. Você pode apresentar a habilidade de metal. Tenho aqui a armadura. Então, essa habilidade de metal, quando você gira lá sai metal, você ganha metal e um pergaminho do sísmico, né? Sim. O sísmico vem com o metal. No update passado, eles tinham avisado sobre isso, que eles iam unir os dois. Ficou bom. Fez uma armadura de metal no seu corpo, aumentando o seu poder vivo, né? Uma armadura de metal que melhora a resistência. Você consegue sentir a diferença? Dá para sentir uma leve diferença em certos tipos de ataques, mas se, por exemplo, estiveres num PVP com um Blood ou com outra pessoa que tem lava, a diferença é quase mínima. Vais receber muito dano à mesma. E com um Blood, o cara só te mete no combo. Mas com ataques normais... É, eu acabei de ver, tirou bem pouquinho. Com ataques normais, tira muito pouco dano. O Zaki, você está que leve, Zaki? Eu estou 203. Ah, você está alto já. O Sérgio já está leve ao máximo, 205. E eu estou nível máximo. O outro ataque de metal que dropa na raio do ar é a corda. É a manopla. que a Lin Beifong usa para ir para o dirigível do Equalizer. Eu vou usar aqui. Eu acho muito legal. Vocês podem usar para subir prédios. De verdade. Se você olhar, ele está fazendo aqui. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Ele faz tudo e está escalando o templo do ar inteiro. Só com a manopla de metal. Muito obrigado, viu, César. Muito obrigado, viu, Zaki. Nada. Tranquilo. Obrigado, gente. Muito obrigado. E essa foi a subdobra de metal com... Como é que chama a segunda, César? Sísmico. Metal com sísmico. Metal com sísmico. Metal com sísmico. Metal com sísmico. Obrigado, gente. A gente vai agora iniciar a terceira que tem a subdobra aqui. Eu chamei o Druida que o Druida ele conseguiu um poder raro que tem aqui um drop extremamente raro de 0,2 atualmente. Aqui no Howlcast, que é o fogo azul. Faz essa baforada sua aí, ó. Ai, caramba, foi mal. Faz o soprinho, amigo, ó. Vocês vão ver o tanto que é bonito o fogo azul dele, ó. Essa cor está muito bonita, amigo. Ah, ó. A queimadura no corpo. Dá uma queimadura em mim novamente, Druida. Tem um dobro de queimadura, não tem, Druida? Tem sim. Tem. Ó, eu chamei o Druida também porque nessa habilidade que eu tenho aqui, das segundas dobras, eu tenho a combustão de 1% e o raio de 5%. Eu ainda não peguei a segunda forma aqui do raio, tá? Deixa eu só tirar esses daqui. Mas o Druida tem, que é o Double Raio. Ele é excelente nos ataques também. E o Clodal dele é bem mais rápido, né, Druida? Assim. Ó, vamos fazer? Eu vou fazer o... O raio, o primeiro raio. Você vai fazer o segundo. Quando carregar o primeiro raio de novo, você lança, tá? Tá. Deixa eu só ver qual botão que eu coloquei meu raio aqui. Era pra ser no R. Deixa eu ver se tá no R. Tá. Então vamos no 3. 1, 2, 3, vai. Ó, vai. Enquanto carrega aqui, o Druida vai lançar de novo o Double Raio. O primeiro raio. Vai, vai. Ó. Então até o Clodal dele é maior, né, Druida? O primeiro ataque ao combustão é esse aqui, ó. Deixa eu equipar ele aqui. Ele faz isso aqui, ó. Ele tem uma animação que segura na mão, ó. E explode. Deixa eu jogar ele em você, tá, Druida? Na verdade, Druida, vamos redirecionar o raio. Apenas o pessoal do fogo consegue redirecionar o raio, tá? Então a gente afasta. Eu vou afastar pra vocês verem, ó. Como é que é? Prepara pro raio. Não conseguiu. Taca o... Taca o raio, Druida. Tá preu, mano. Tancou a metade da minha vida. Vou tentar de novo, vai. Tá na dificuldade, mas a gente já conseguiu, vai. Prepara. Oxi! Ele me acertou primeiro, peraí. Gente, esse gelo desliza mesmo, né? É isso. Deixa eu tomar uma poção. Pronto. Vamos tentar novamente. Prepara pro raio. Nem eu nem o Druida tô dando conta de defender os raios. Manda um segundo, Druida. É a segunda forma. É a segunda forma, tá? Tá, manda a segunda. Cara, não tô dando... Tá um caos isso aqui. Peraí. Vamos de novo, vamos de novo. Ah, ainda tô com a tatuagem aqui do combustão na testa. Prepara pro primeiro raio. Prepara pro primeiro raio. E... Foi. Deu 183 dano. Foi excelente isso. Então essas são as duas subdobras. Então a gente tem o combustão, que é 1%, e o raio 5%, sendo que o raio você consegue pegar mais uma skill, que é essa double raio. Vamos fazer a primeira e o... E o Druida vai fazer a segunda. Prepara, Druida. 3... 2... 1... Vai. Cara, é bem melhor a double raio. Agora que eu entendi. Ele sai bem mais rápido também o ataque, né amigo? É porque ele não faz a dança, ele já pega... Ele só puxa e lança, né? Muito obrigado, Druida. Então vamos agora pra última, que é o Duar. Bom, agora a gente tá retornando aqui com o Elemental Duar. Nessa Duar, a gente tem duas subdobras também, mas elas não tem nenhuma segunda skill. A primeira que a gente tem é a projeção espiritual e a segunda é o voo. Vou fazer a primeira projeção espiritual pra vocês verem. Ele sai pro mundo espiritual. Enquanto isso, o seu corpo fica... Aqui ó, paradinho, meditando, tá vendo? Entra na meditação pra conseguir fazer a projeção astral. Enquanto o seu corpo estiver exposto, ele pode receber dano. Os outros players podem te carregar também, tá? E te finalizar. Durante a projeção astral, ó, a gente pode atravessar as paredes e ir pra onde quiser, ó. E ela, diferente das outras... Olha, gente, tem um negócio aqui embaixo. Diferente das outras habilidades, ela não tem timer, tipo de acabar. Vou ficar voando aqui e ela automaticamente me retorna pro corpo, né? Então, ela só pode ficar voando à vontade. Vou sair aqui pra fora, ó. Fica com esse filtro aqui de azul, né? Como se a gente estivesse no mundo espiritual mesmo. Bem bacaninha, ó. Bom pra vocês explorar. Utilidade dela, zero. Não tem utilidade nenhuma. É só pra você ficar explorando, fazendo isso. É isso que ela faz. Por exemplo, se ela, pelo menos, quando a pessoa capturasse você, você saísse do corpo, assim, e fosse chamar ajuda, até beleza. Mas se a pessoa, se você cair no chão, você já não consegue mais usar a sua habilidade. A pessoa estunou você até a sua vida chegar a zero. Você caiu. Você não consegue usar. Você, então, não consegue nem usar ela quando você tá sendo segurado. Ou você caiu no chão. A utilidade dela é isso, ó. É só você ficar voando, esconder o seu corpo em algum lugar seguro e ficar voando. Mas se você sair um pouco, assim, ó. Ou sair mais longe aqui do meu corpo, vai ter uma barreira, ó. E aí, não tem como mandar. Ele vai meio que dar uma bugadinha de leve. O meu corpo tá lá ainda, ó. Aqui eu já parei, ó. Tá vendo? Ele meio que travou o meu boneco, ó. Já não consigo mais mexer com ele. Então, tenta manter o mais próximo possível. Isso faz eu, ó, retornar pro meu corpo, ó. Aí, retornei. Tá vendo? Vocês já devem ter reparado, quando a gente usa a subdobra, a outra automaticamente ativa. O que não ativa é a segunda skill de cada subdobra. Agora eu vou fazer o voo aqui, ó. Tá o voo. Ele já começou a planar, tá vendo? Ele já tá flutuando. Essa skill aqui, se você conseguir pegar, ela é muito mais útil do que a projeção astral. Você pode falar assim, ah, tá fazendo a mesma coisa. A diferença é que tá com o corpo físico. Mas com ela, você consegue fazer as lutas, tá? Você pode usar poder. Pode usar qualquer coisa que ela inicia, tá? Ela é excelente pra você. Você consegue atravessar da cidade até o fogo, caso você não tenha um barco. Ele chegou lá e viu 60 e falou, ah, eu não tenho um dinheirinho pra comprar o barco. É caro. Você pega o seu fly e vai atravessando assim o rio. Quando você estiver mais próximo, assim, de qualquer região, só você resetar que automaticamente ele vai renascer na região mais próxima, tá? Sempre fica olhando os mapinhas, assim. Em vez de você falar, nossa, que demora esse barco. Vou demorar chegar lá. É só você pegar e resetar ele que quando estiver mais próximo, tá? Você sempre olha. O que estiver mais próximo, assim, nesses aqui, tá vendo? 4 mil, 3 mil. O que estiver mais próximo de você, da região mais próxima, você é puxada pra ela. Gente, então foi essas as subdobras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe o seu like e abração! Tchau! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma